O período depressivo, ele verdadeiramente começou como um período diferente, com ascensão ao governo na Inglaterra, da Margaret Thatcher e principalmente nos Estados Unidos, do Ronald Reagan, isto é, o capitalismo, resolveu assumir radicalmente os seus riscos e Inglaterra, sobretudo nos Estados Unidos, estavam correndo sérios riscos na hegemonia mundial, como estão correndo até hoje, como nós estamos vendo aí na guerra do Iraque. Então, falar em cachorrinho parece que o Blair na Inglaterra sempre foi comparado com o Pudel, né? Aqueles Pudels que gostam de seguir o dono, né? E o dono dele, todo mundo sabe quem é, então, né? Pois bem, o período depressivo começa com Hegel porque aí os Estados Unidos resolvem investir numa política econômica e numa geopolítica absolutamente radicais e decisivas para manter a hegemonia que estava em processo de erosão. Como eu costumo dizer, Japão e Alemanha estavam concorrendo comercialmente e industrialmente com os Estados Unidos. A União Soviética estava concorrendo na periferia do sistema capitalista, estimulando processos revolucionários. Os Estados Unidos tinham perdido uma dessas guerras, perderam vergonhosamente a guerra do Vietano. Então, a hegemonia americana corria risco. O que passou a acontecer aí? Os Estados Unidos passaram a radicalizar. Em relação à América Latina, por exemplo, em relação à África, em relação à África, em relação à América Latina, na Ásia não conseguiram tantos resultados, mas forçaram a obediência tanto quanto possível cega. Assim, por exemplo, o presidente do Panamá, Omar Torrijos, que havia conseguido a nacionalização do Canal do Panamá, junto ao presidente Carter, Omar Torrijos foi assassinado em 81 pela CIA, um livro que, não sei se vocês tiveram acesso ou não, do economista e consultor econômico americano, de sobrenome Parker. Parker, como Caneta Parker, né? Chamado Confissões de um Assassino Econômico. É um livro de leitura obrigatório para se entender essas relações dos Estados Unidos com a periferia, quer latino-americana, que era africana, quer asiática. Mas também foi assassinado no Equador o presidente eleito, Ron Toss, que era contra a concessão de petróleo para as companhias americanas no Equador. Dois assassinatos que praticamente são desconhecidos por nós latino-americanos. Nós nem sabemos direito e, evidentemente, está escondido na opinião pública dos órgãos de imprensa, etc. Essa leitura que eu estou dizendo é uma leitura bastante importante para entender a ação nos Estados Unidos, no Panamá, no Equador, na Indonésia e em outros países. Pois bem, mas o principal é que na política do Reagan se planejou pela primeira vez de maneira radical, estrategicamente, a ação dos Estados Unidos no plano mundial. Vamos partir para a Guerra das Estrelas. A Guerra das Estrelas vai ser financiada pelo Japão e pela Alemanha. Isto é, nós vamos lançar papéis da dívida pública, nós não temos recursos suficientes, lançamos papéis da dívida pública do governo norte-americano, forçamos os japoneses e os alemães a comprar, até porque esses papéis pagavam juros, mas bastante altos. Então, com o financiamento daqueles que tinham superávit no comércio internacional, eles partiram para a Guerra das Estrelas. Com dois grandes objetivos, a corrida armamentista permitiria aos Estados Unidos se recuperar economicamente. Então, a recuperação dos Estados Unidos nos anos 80 tem a ver com a retomada da corrida armamentista. Esse é o motivo principal da retomada econômica dos Estados Unidos. Investimento no programa espacial, investimento em alta tecnologia do tipo IBM, na Boeing e outras empresas americanas. Então, os Estados Unidos que estavam atrasados, por exemplo, em alta tecnologia, comparativamente ao Ramão, tiveram essa capacidade de estimular o aparecimento de indústrias de alta tecnologia que nasceram frequentemente em fundos de quintal. Na época, corria o mito que o Schumpeter tinha criado de que as empresas eram capazes de criar alta tecnologia, ou qualquer tecnologia. Eram as empresas que tentiam nos seus laboratórios, laboratórios da General Electric, laboratórios da Ford, enfim, nos diferentes laboratórios, eram as empresas que tentiam a capacidade de produzir alta tecnologia. Mas isso não era verdade, porque as empresas americanas tinham se envelhecido pela oligopolização, tinham vivido aquela fase áurea dos 30 anos gloriosos, sem grandes inovações tecnológicas. As inovações tecnológicas saíram de uma maneira que o Schumpeter não acreditava mais que saísse de empresas de fundo de Fundo de digital e Fundo de fictional. E empresas de fundo sobre esse período depressivo, no sentido da mais amplo, mundial. Se o período depressivo começou religiosamente em 1973, portanto 100 anos, de 1873, quando começou o período depressivo no final do século XIX, se começou pronto ao mês, como disse o Rangel, na verdade, o final do período depressivo não aconteceu até hoje. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, em umas rápidas considerações que eu quero fazer, porque interessa a todo mundo que trabalha com a ideia de ciclos longos, ciclos médicos, portanto, com grande erro e jublariano. Os jublarianos, curiosamente, continuaram a acontecer crise de super evolução, mas era uma crise também de super evolução, mas era uma crise também de...